Os caras viram para palestras e chamam, estou estranhando, vai ter a Érica dizendo que estamos muito felizes de estar aqui recebendo, e aí está bom, estou estranhando, estou estranhando, o que vai fazer no século XXI, velho? Vocês estão entendendo o que é? Pelos serviços do profissional no século XXI, a gente tem que se livrar dessa coisa. E o outro estava na barriga da minha mulher, ela não viu eu chegar em casa e assistir a cena dela, com esta mão dando assim de mamar no menino na cadeirinha, o celular aqui, falando, e com a outra mão mexendo a papinha da criança, e com a barriga. Eu olhei aquela cena, ela não me viu, eu disse, ela está fazendo três coisas, grávida e...